A CIDADE NO BRASIL 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 Se pavou-cœur Como lor de la révolta Que firem a me fer Se que se révolta Apres l'avoir attendido Sinon todos Se que eram sortidos de Chipe Sous la bandite de Moïse Et contre qui dit Fic-t-il irrité Sinon contre ce qui pêche Et dans le canave Dans le désert Et à qui Jira-t-il K'il n'interer Pendant son repos Sinon à ceux qui avaient Désolé Désobéi Jaline Nikola Patoyo Ba Ton bloke La qu'ils avaient Ba Tosakite Aussi Voyons-nous K'il n'est Piri Entré A cause De l'air Incrédulité Et à qui A cause A cause A cause A cause A cause A cause Chapitre 4 Chapitre 4 Tandis que la promesse d'entrer dans son repos se pisse à bord. A pointe é laka, Yako tontanamu pemi na ye, E salina no a sali a mou baton. Quem de vous ne parece être veni trop tard? Monto te katina bino, abi maloko lamo joa e sima. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'en e. Sa mou malamu, yako tontanamu pemi na ye, E mi saka pango pe pa ye, E mi sibiso ya mo lelo. Mais la parole qui leur fit annoncée ne leur servit de rien. Kasi malo maona, Mobi manezi pito, Po ke no kota na mou pemi, Suga pango ni lo kote. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ce qui l'attendit. Oe ke nami temanamu, E koutata pondimate. Pour nous qui avons cri, On a miso et tontini le nom. Nous entend dans les réponses. To koti na kati a mou dit. C'est lor qu'il dit, No le miro la sali kolo ba. Je girai dans ma colleur. La lapida il naka ta langage. Il n'entreront pas dans mon réponses. Ma koko tata il n'a mou pemi langage. Il dit cela. Quoi qu'il se ait, le fire était achevé depuis la création du monde. Le verset 6. Le verset 6. Oh ! Puisqu'il est encore, Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns. Il y a entré. Le kola et bumbamina bato misoussou ba kota lelo na mou pemi wana. Et que c'est a qui d'abord la promesse a été faite. Je ne suis pas entré. Je ne suis pas entré. Alors bambamina bato yakalo Parce que bambamina bato tata bako tata lelo A cause de leur désobéissance. Bako ta ki tekuna, Ni kolo yakosan wa kolo kata bango. Je est fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Jabe et yé lissoussou le lo a thier mon kolo. Moko en disant dans ta vie. Si lontan après, Você está falando, agora, se você está esperando, se você não quiser, não diga se não é o seu coração. Porque se eu, os reis de me responder, você não vai falar, ele não vai falar, apres de nós, de nosso dia. Há então um repos de sabá reservado ao pepe de Dio. Cê que entra no repos de Dio repose de ses égores. Como Deus se reposou do seu E forçamos-nos então de entrar no repos E depois de entrar no repos A fazer que as pessoas tomem En donando o mesmo exemplo de desobediência Amém Que o Senhor venha esta leitura Eu acredito que vocês vão ouvir a leitura Amém 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 E quem eu sou eu venha E quem eu sou eu venha Jovem a dois, que eu sou. Vivo, vivo. Je suis, je viens. Jovem a dois, je vis, je viens. Amém. 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 todo o Espírito do mundo éterno que venha volar a semence e jeter sobre a terra para que ela não pudessem produzir Senhor, como você, você quer nós estamos sem esse Espírito no nome de Jesus 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 Amém. A grace de nos approcher de Dieu. Il a écrit. Oire le peuple qui connaît le sang de la trompette. Il marche à la lumière de la face de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le peuple et les yeux. Nous connaissons le sang de la trompette. E aí como nós nos reunimos aqui no dia. A ver que o Senhor não irá virar. Ele vai ajoutar alguma coisa às suas avesse no dia. Ele vai ajoutar você a conhecimento. Ele vai te arruar de o Espírito Santo. Ele vai abrir os olhos lá onde você não vê bem. E o Senhor também vai dar soluções para vocês. A Senhor, a Tete do Corpo que é a Igreja. A Tete do Corpo que é a Igreja. Antônio nós temos outros corpos. Ele conhece todos os corpos que temos. Ele conhece os corpos. O que nos corpos é espiritual. e o Senhor tenha 1 salvo e aqui o membro há um trabalho e aqui o membro há um trabalho e o Senhor se verá e aqui o membro há um trabalho e o Senhor poderá e o Senhor já permitiu para a glória de seu nome mas você já beijado por nome de Jesus Cristo Eu havia anunciado na hora passada E hoje nós vamos evitar um outro tema A promissão de entrar no repos de Deus E essa promissão ainda subsistente E esse tema E nós vamos explorar todos os dias E o Senhor vai querer que nós possamos colocar um ponto virgulho E o conseil que nós vamos sempre te darmos E que nós não precisamos de te darmos E o que nós não precisamos de te darmos É de sempre te darmos E o que eu te digo Foi Millionaire de Jesus. Mas o time de viver, que corresponde que, ele vai fazer uma mãe em Moroni, que saia com a mãe, ele vai fora. E ele vai para a terra. Agora, ele vai para inúmeras como a mãe, que ele quer e ficar na mãe, que encontra a mãe, ele sabe como a mãe vai gerar, ele não sabe como a mãe vai derrote. Ele não sabe como é căs, A sémence vai croître Justo porque a sémence vai porter de frutos Son trabalho é só de jeter a sémence Mas o que resta é a produção é que Deus é que Deus armou Nós nós premos a palavra Mas o que faz gerar a sémence a palavra Célio que faz croître por ter os frutos Es que Deus E Deus E two E eu estou perçadinho que a palavra vai acontecer E você portereu os frutos para a vida éterna Porque vocês são chamados o saludo não se chamar de jugemos de Deus não se chamar de perdão porque você escutou a palavra de Deus porque você escutou a palavra de Deus a mãe de Samson disse quando seu marido disse ele disse que nós vamos morir porque nós vamos viver e sua mulher lhe dira porque você não quer dizer Deus, você quer dizer ele quer nos fazer morrer ele não vai nos fazer ouvir 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 ele não vai nos receber de nossa mão ele não vai nos fazer ouvir 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 Não é que Deus não destine a morte. Não destine a morte. Mas você, você não destine a morte. Você não destine a morte. Você não destine a morte. Nós entramos já na nossa terra. A promessa de entrar na repos de Deus. Tem que aumentar e evoluir porque minha voz não está morta. Aqui, o escrivão dos livros ébreus. Ele está dizendo o que aconteceu no homem. O que aconteceu no homem que aconteceu no homem. O que aconteceu no homem que aconteceu no homem. O que aconteceu no homem que aconteceu no homem. Como o Senhor fez isso sair do mundo. Ele está vendendo no homem. para fazer entrar lá-bas no país e para fazer uma promessa para entrar no repos de Deus e nós conhecemos o repos de Deus que é o país de Cana que é o país da classe eles foram saídos de l'Egypte para entrar no Cana eles fizeram a marcha com Moisés no deserto mas ele está dizendo que se há aZôl ou não ele nos escreveu ele nos diz depois que eles foram saídos de l'Egypte quando a marcha no deserto eles foram eles que não foram agradáveis a Deus eles foram manifestados eles foram manifestados eles foram manifestados a revolta na promessa de Deus eles foram manifestados a tentação no deserto mas eles não foram agradáveis a Deus mas ele não foram agradáveis a Deus então o que aconteceu? o Senhor jureu então o Senhor jureu eles não entrarão no repos mas ele não foi encontrado o Senhor jureu porque ele sabia tentar o Senhor nos irmãos e a disse eles viram que o Senhor para que o Senhor e o Senhor ele nos apoia ele nos apoia E aí a gente que os morreram, eles nos apoiem E aí a gente que os morreram, e depois eles nos imagina que eles não conseguiram E aí a gente que eles não conseguiram E a Bíblia diz que nós vímos todos esses homens lá E a gente que não conhece A quem Deus disse que eles não conseguiram E aí a gente que eles não conseguiram Ele mesmo veio ao fim que seus cadavros Passem no deserto Você sabia que Deus era só Que Deus nos morreram e a gente que não conseguia e se você liseu a Escritura você liseu o livro de todos você liseu o livro de Levitia você liseu o livro de Nome de Deuteronômio você liseu o livro de Nome de Deuteronômio você já sabe que Deus vinha a venido a ser que todos esses homens tombam no deserto porque eles estavam rebeis então o que Deus fez? E ele só permitiu a seus filhos Que eles pudessem entrar Mas eles, que eram rebeles Eles eram de sombra e de guia Eles eram capazes Deus fez tomar seus cadavres no deserto Mas por que essas coisas nos concernem? E, se você quiser, não se sentar Não se sentar, não se sentar E a qual essas coisas nos concernem? As coisas nos concernem, bem-aimados Porque os irmãos, por que vocês dizem Os irmãos, o que eles dizem? Ele é que está chegando para esse jeito Ele é que está chegando para a instrução Mas há uma coisa para os outros, os irmãos Os irmãos não se veniam para a fim do ano E ele não sentia eles na sua casa Que eles não nos sentiam pausseis Eles são tornados em desigas Sim, não é só que ele falava Mas o que ele costa do que ele estava a desci Mas ele pedia isso Mas ele diz Mas todos esses casos são tornados Mas o ancho é o que ele Dio a veu de os exterminar Mas são os meus amigos Mas seus amigos Logos que fomos tomados nos países Então um destino que eles têm a manutenção o povo se marcha e se não vai vir ele vem ainda na boca de David ele assistiu a minha boca ele assistiu a 95 e quando eu tenho um e-mail a que eu vou chegar na Tukulivo a 95 a que eu vou chegar na mita ele diz hoje se você ouvir minha voz não se souber não se souber não se souber não se souber não me souber não se souber não se souber se souber não se souber Como no dia da révolta no deserto O Senhor vem A promessa que não era feita nesse dia no deserto Deus queria mostrar a morte Mas foi o mesmo Ele vem com a verdadeira promessa Ele vem com a grandeza Ele começa a vir com a boca de Davide Ele vai vir com a vida Nelô 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 Amém. 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 O Senhor disse essa palavra para a boa novidade que lhe trouvam no deserto O que foi essa boa novidade? Nós saímos do Egito e vamos no repos de Deus Agora Deus vem prophetizar Na boca de Davido E hoje ainda Eu adoro esse jogo Se você ouvir minha voz Não precisar de seu coração Mas essas pessoas estão no deserto É por que ele escreveu nos livros Ele disse Se eu quiser lhe dar uma resposta Nós não falaremos de nossa resposta Então Ele disse Hoje Hoje Ele é reserva A quelques-uns D'entrer No repos de Deus Então Ele disse No chapitre 4 Ele disse Para nós que cremos Nós nos sentimos No repos de Deus Ele marcou esse verbo É o presente Ele disse Ele disse Ele disse Para nós que cremos Nós entramos No repos de Deus Nós nos sentimos No repos de Deus Então Neste Nós entramos Na fé Mas o Hoje, nós entramos no repos, por a fé, nós entramos ainda no repos de Deus, e nós entramos no repos de Deus, sempre por a fé, mas aqueles que não estavam entrados, onde os cadavos foram tomados no deserto, e porque eles não tinham a fé, porque eles não tinham a fé, mas eles tinham a fé, e eles tinham a fé, e eles tinham muito dano? Eles tinham peixado como ele quis, eles tinham o que fazer a fé, eles tinham de confortação, eles tinham de foderamento, eles tinham que fazer tudo isso, e todos nós falamos no repos de Deus, e isso eu dou vocês aqui, eu vos ofens, eles tinham peixado os que eles não tinham a fé de Deus, e eles não estão aceitando por causa do peixão que eles tinham cometagem no deserto. Ele não tem a fé que não cria a Deus que lhe tornara no país Ele não tem a fé que os habitantes desse país Ele não tem a fé que eles são gigantes Nós não podemos conquistar esse país E o Senhor nos leva no deserto para nos fazer tombar Então isso quer irritar Deus Quando ele faz a promesse aos todo Quando eles fazem a promessa aos todos E confusão E fazer uma promessa aos outros, que não pudessem atender os obstáculos, até o Casimamu, até as realidades, até o Casimamu. E não só em Lui, segundo dia, ele está caído, a venerá lá onde ele te promete. Ele não está comérindo os discípulos. Ele não acolherá essa promessa em Lui. Ele não está comérindo a Lui. Casimamu. Como ele não era uma legenda de fé. Ele não está comérindo a Lui. demas, com certeza do yourself mixture da primeira maneira pelo Esmeralda. Ele não sabia de poder viver. Ele não sabia de poder, mas logo da mesma maneira de poder drivar. Mas logo do você. Ele não olhou a נzinte. Olha a mira de Panam cave. Mas logo desde a minha casa ANDEVOLU home touchados. Tem uma situação de emergência, nada em ponto de globe, ele não cuidar pra você onde não acordar essa a replies, Nós vamos nos amener aqui no deserto para nos fazer destruir Nós vamos nos amener aqui no deserto para que nós tombemos, nós e nossos filhos E nós vamos nos amener aqui no deserto para que nós tombemos, nós e nossos filhos A partir de sensibilidade Nós vamos nos tombarmos no deserto Nós vamos nos compreender no deserto E o que nós vamos? Na realidade, não devemos fazer 40 anos E nós vamos nos amener aqui no deserto E nós vamos nos amener aqui no deserto Nós vamos nos fazer errar no deserto Nós vamos nos amener aqui no deserto E nós vamos nos amener aqui no redes sociais E nós vamos nos amener aqui no redes sociais Como isso, como se faz Como se faz, assim como se faz A distância entre l'Egypte e o Cana E não é o Como eles vão me mostrar aqui no meu deserto para que eu peguei Não há alguns quilômetros. Não há alguns quilômetros de pernidão. E não há alguns quilômetros de pernidão. Não há muitos quilômetros de pernidão. É por que a Bíblia é um livro que não podemos colocar nossa fé. Não há alguns quilômetros de pernidão. Por que a Bíblia é um livro? Não há um álbido. É um livro que não pode colocar 40 anos. Mas eles já estão dando conta por isso. o povo lente ele me explica que isso ele diz que ele é chrétien mas o povo quebra Cristo vai lhe morta a uma amam poisquaram ele não pode entender isso eu quero dizer, não posso dizer isso papa o povo que não te preocupa o povo que não pensou eu não perdi a pena de ele não me preocupa eu sei que ele não me preocupa o povo que não me preocupa o povo que não estão na israel en esmerjanço o povo que não inigite viva que não é a ele Como é bom lhe arsamblê, não! Quando lhe contamos na televisão, vamos a lhe conduzir! C'est-ce que lhe conduzesse! Vamos a lhe contamos! Vamos a lhe contamos! Vamos a lhe contamos! Se ele marcha! Eles marcham! Se diz, arrêtez-vous lá! Vamos a lhe contamos! Vamos a lhe contamos! Vamos a lhe contamos! Vamos a lhe contamos! Ele marcha! Ele marcha! Ele marcha! Vamos a lhe contamos! Ele cita-vous! Ele marcha! Ele marcha! Ele marcha! Vamos a se esquecer! Vamos a lhe contamos! Sem muita coisa queLhe Israela passe 40 anos! E que meu bem bom é é Israé. E que eu sei que é o meu futuro do que eu sou. E depois, por isso. Nós somos chegados a Cadespar, E tal momento como aqui o Cadespar, Ele se tornou a ele pendant 38 anos. Quando ele se tornou a ele, ele se tornou a ele. Ele se tornou a ele, ele se tornou a ele pendant 38 anos. Ele se tornou a ele na rota, ele se tornou a ele, ele se tornou a ele. Ele se tornou a ele já fez dez anos. Para que ele se tornou a ele. Eles fizeram as almas durante 38 anos Seu história de Deus do que mentei de Deus É que você vê, agora Uma pessoa que é ignorante Ele não foi a fé a fé Nós precisamos des raízes Ele não foi compreender as segredinhas Mas isso... O que a gente fez isso aconteceu? Porque você não sei a qual é a fé a fé que Deus Então ele não foi a fé a fé a fé Ele não foi a fé a fé a fé É isso aí! Da Globo de Deus! Fazendo contra a obtele a porta, Ele foi ir politiquement eu diria que... Para onde iriam boats? Porque nós também, by licenses い Toby 1 1 1 1 2 1 4 4 4 5 5 6 6 6 0 Eu vou arrangar isso Eu vou adicionar isso Eu devo erradicar essa maneira de voar nas coisas de Deus Eu devo me forçar na plia Eu devo me fazer uma coisa que eu não devo mais reforçar Eu devo continuar a marcha Agora eu vou me fazer uma coisa que eu não devo mais Como eu não devo ficar Eu vou começar a ouvir a lei e fazer uma leitura Eu vou começar a ouvir uma leitura Amém, hoje, que a mais. Bem, a se gente não vai chamar de, então vamos lá, vou pedir na ala em, mas também vamos contar essas coisas. E vamos lá, nós vamos lá, então vamos lá, você pode ir lá, como a gente está me lhe chamando. E é assim que isso vai dar para o nosso trabalho. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Nós que estamos de na búsqueda, nós nos sentamos no ritmos de Deus. Nós estamos de na base europa estávamos. Hoje, nós nos croyamos na palavra, o primeiro, o primeiro O primeiro é do O passenger? Que eu quero dizer, o primeiro é que o primeiro é do Andrão, é aaledade a nossa alma, porque naswife cruising, na Terra do O Airways, somos escl Natalense, Msgarrega de Davos, nos bosques puns toço, songe constantly assim. Nós estaríamos na chanvre Nós estaríamos em todas as espéras do mal Mas nós estaríamos no mal Mas nós estaríamos no mal Nós estaríamos no mal forçar a servitude de Egypte Nós estaríamos no mal no mal Agora, nós criamos a palavra de Tião Nós entramos no rebuco Nós sentirmos realmente que o meu coração é na paz Nós estamos no mal de vida Nós estamos no mal de vida a santidade de Deus e não há o Senhor que o Senhor a vontade de viver a graça de Deus não há o Senhor que Deus a vontade de Jesus e não há o Senhor e como a amostra se o mal t'arriba é outra forma que você é mal a alaise isso é o signo que você entra na levo de Deus O Senhor, a gente não gosta de chorar todos os corpos em sua mão de cabeça. Os corpos não são todos os corpos. Os corpos não são todos os corpos. Não, os o corpos não são todos os corpos. Então, nós temosmos fizes de chancer. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor... Não, não só isso! Você pode acreditar na vida de homens. Espér sã pra caracachas só como o Senhor. O Senhor é como... Mas essa mamãe Ela entrou no repos Mas você conhece uma mulher que revela Uma mulher que disputa muito No quartier, na parcela onde ela se encontra Mas ela não é consola, ela não é que ela não é consola Mas você conhece uma mulher que recebeu a palavra Mas você conhece uma mulher que não é minha vida Não é mais uma mulher que não é Mas ele nos mandou e precisa para trabalhar Mas a mosquitoes no mistério Mas todos nos clientes certam pouco Mas vocês estão fazendo um tempo Mas começou em blood Mas hoje Mãos E deixa eu para que Se fosse não entrar no repos Mas n không entrar no repos Mas não acredito fazer o tempo Mas a mulher numa primeira Mas nós uma mulher que garlic Menuz Mas não há um país para os estrangeiros. Não, não havia a propriedade dos estrangeiros Não havia a propriedade dos estrangeiros A parte aqui, é a parte de Frasí A parte aqui, é a parte de Manassé Celle-ci, é a parte de Judas a 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